O Leflonomina é indicado para o tratamento da artrite hematóide ativa, reduzindo os sinais e sintomas, inibindo a destruição das articulações e melhorando as funções físicas e de saúde relacionadas à qualidade de vida. É também indicado para o tratamento da artrite psoriática ativa. O Leflonomina é contraindicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade a ela ou qualquer um dos seus componentes. É contraindicado também para mulheres grávidas ou que possam vir a engravidar e não estejam utilizando os métodos contraceptivos. Tomar os comprimidos inteiros com líquido por via oral é uma das maneiras de poder utilizá-lo. Deve ser iniciado e acompanhado por médicos com experiência no tratamento de artrite hematóide. Sempre consultar um médico e nunca se automedicar. O Leflonomina não é recomendado para uso em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos, uma vez que a segurança da eficácia nesses grupos ainda não for estabelecida. No caso dos idosos, não é necessário ajuste de dose em pacientes acima de 65 anos de idade. Pacientes com insuficiência renal ou hepática, recomenda-se cautela na administração dele, porque os cuidados devem ser muito importantes e não devem ser permitidos, ou partido, ou mastigado, ou comprimido. Pode haver sinais de gastrointestinal hepático, que é muito comum, que é a diarreia, náusea, vômitos, distúrbios da mucosa, dor abdominal elevada, entre outros. Pode haver também a elevação da pressão sanguínea, que é muito importante também conversar com seu médico a respeito. Pode afetar o sistema hematológico e linfático, pode causar alguma anemia. O uso recente também, potencializando aí, está associado a maior risco de efeitos hematológicos. Pode afetar o sistema nervoso, dando cefaleia, vertise, e também causar distúrbios do paladar e ansiedade. Pode ocorrer algumas reações alérgicas na pele e anexo, tá? Pode também haver infecções, e é importante também, na hora dos casos relatados que for confundida no tratamento por um supressor, procurar confirmar isso com seu médico, tá? Pode haver distúrbios de mediatino, toráxicos e respiratórios, incluindo a epinomonite. Distúrbios da pele, tecido subcutânico, principalmente aí, se a pessoa tiver lupus entramatoso sistêmico, psoriasis. Outras reações muito comuns é a perda de peso. Pode ocorrer também a hiperpidemia leve, que é as concentrações de ácido úrico, geralmente diminuem devido ao efeito, tá? Outra observação laboratorial encontrada, que não foi estabelecida, foi pequenos aumentos da taxa do LDH e a creatina. Então, sempre fazendo aí seus exames para poder estar confirmando como que estão os efeitos aí, tá bom? Se o paciente já estiver utilizando anti-inflamatórios não esteroidais ou corticosteroides de baixa dosagem, pode ser mantido após o início do tratamento da leflonomina, tá? Pode ocorrer aumento das reações adversas, no caso de uso recente. Então, este fato deve ser considerado quando o tratamento com leflonomina e seguido a administração, vai ter a substância que se observe nesse período adequado para poder eliminar do mesmo jeito, tá bom? Tem muitas outras reações, mas eu acho que não é muito importante a gente ficar prolongando mais e mais, né, gente? Porque cada organismo reage de uma maneira diferente, então não porque vai ter esses efeitos aqui, que significa que você possa ter. Lembrando que é sempre importante comentar com o seu médico qualquer reação que você possa ter, tá bom? Comente aqui embaixo se você faz uso do leflonomina ou araba, né, como é conhecido aí. Um beijo no seu coração, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal Artrite e Amatóide, muito além das juntas. As nossas redes sociais estão aqui embaixo e os vídeos é de segunda a sexta-feira, às oito da noite. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!